o dia a dia na roça família logo cedinho ó você tá tão cedo que o frio a névoa que tá aqui para mim o clima aqui tá meio que estranho viu que nós estamos em tempo de seca e a noite frio e durante o dia pela manhã assim ó então família é o que acontece como você já sabe eu trabalho em fazenda agora mesmo eu vou colocar o velho ali ó para subir elas lá vai para a manga e aí dá uma passadinha aqui para já tá o serviço meu né e contasse ainda não é melhor de trabalho ainda joguei aqui um calcadinho o bote jogado por baixo da terra misturado mas joga por cima já vai ajudando né então vamos eu tô com as mudas de alface que prepararam o canteiro ontem não deu tempo mudar ontem já tava de noite aí eu fiz as coisinhas né fiz um canteiro lá embaixo mas deixei preparado o canteiro é coloquei as madeirinhas para não colocar as partes de coqueiro a patrão molhou né eu tava fazendo o canteiro lá embaixo tá voando e adubando aí tem aquele canteiro que eu plantei semana tem aquilo e já tá todo pegadinho maravilhoso e agora eu vou plantar aqui hoje é um sistema de plantio que eu tô gostando bastante família eu vou compartilhar com vocês né perdoe a imagem do vídeo a cama tá balançando mas é porque eu tô sozinho né e eu tô tentando fazer o possível né para mostrar para vocês aqui como é que eu faço meus plantios né então são aqui é sem enrolação sem sem enfeitar muito então aqui foi meu tenho duas qualidades eu faço eu tenho a crespa tradicional e tem americana né aí o que acontece eu já fiz um teste algumas vezes aqui eu gostei bastante que eu vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo né é os dois plantios intercalado família em um único canteiro olha que muda linda que alfaça linda aqui ó está no ponto em família no ponto mesmo de plantio é o que que acontece família a alfaça americana aqui para mim não sei para você eu queria você deixar um comentário ela leva quase um mês a mais do que a crespa ou servir uma noção por exemplo sacrifício dá para mim em seis meses ou seis meses em 60 dias é americana vai dar 90 em 100 dias porque ela faz o mesmo procedimento das folhas demais né abrir a folha para depois fechar então faz demora muito no canteiro né e eu tenho que não posso perder tempo no canteiro então eu procuro ganhar o dinheiro no canteiro com a faça duas vezes a moedinha né a negar dinheiro que ganhar dinheiro que ganha muito acho que a moedinha e falar assim né a gente tenta fazer um dinheirinho então família e se fazer dinheirinho aqui tem que usar a a cabeça é das vezes para que ele fique para trás né ó aqui o seguinte agora eu vou ficar muito que a pouco vai faltar e tá cedinho tá no lado vai esquentar família aí o que vai acontecer eu tenho que cobrir o canteiro eu vou cobrir direitinho colocar bastante palha ó a terra tem que estar bastante molhada vendo percebe aqui ela tá meio úmida e aqui família que acontece esse é um canteiro aqui de mais ou menos um metro um metro e trinta por cinco de comprimento é eu poderia plantar somente americana né mas eu faço para o dia intercalado o que que eu vou fazer família e vou explicar para vocês ó ó aqui tem uma muda da crespa e uma muda da americana ó olha que muda linda rapaz essa perfeita geralmente as mudas liberadas perda da família eu costumo plantar americana ó eu vou um próprio dedo mesmo a terra tá macia fazer um furo na terra aqui ó e vou introduzir a muda aqui vou medir aqui família ó mais ou menos aqui aqui meu palma é 22 centímetros é 22 mais ou menos aqui mais uns 5 eu vou deixar aqui mais ou menos a muda com 30 centímetros vou vim com a muda crespo e vou plantar essa muda aqui família ó vendo vamos plantar aqui direitinho aí eu vou vir com outra muda americana se eu pegar aqui cadê as americanas americana vem pouco vou ter que arrancar mais ó outra muda linda viu é mais ou menos não precisa tá medir certinho né mais ou menos aqui ó a gente tem uma base já no dedo ó introduzir a muda e aqui agora ó eu tenho uma muda americana uma crespo e o americano porque eu faço isso família o motivo como americana ela é muito demorada eu vou dar até colher essa aqui ó essa que ela vai gerar a bola nesse espaço de 30 centímetros lá e 30 para cá e mais 30 para lá ela vai tomar espaço todinho eu vou colher ela e americano ainda vai tá começando a abrir então quando eu colher a crespo aqui esse espaço um todinho vai ficar livre para americana crescer então eu perco é perco tempo no canteiro perco espaço porque o americano vai demorar muito tempo vou perder de ganhar dinheiro nele negar moedinha mas nesse procedimento eu vou ganhar dinheiro duas vezes em vez de ganhar uma demorada eu vou ganhar duas vezes em um único canteiro né não são muito muitos pés mas o que eu plantar aqui eu consigo colher primeiramente do que americana já foi feito eu fiz aquele canteiro aí deu certo fiz aquele deu certo fiz nesse deu certo fiz nesse que deu certo então tem noção lá o canteiro tudo fechado americana o tempo demora muito tempo aquela faça ele tá indo pra já passa 100 dias já de depois do transplante porque ela abriu todinha eu vou até mostrar para vocês como é que ela funciona para quem não tem experiência ela faz isso aqui ó ela abriu a roda todinha aqui é um pé americano vendo e agora a família tá começando a fechar com o meu ela vai fechar 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 para chegar nesse patamar aqui ó ela tá quase fechada já para depois ela ficar nesse patamar aqui ó aqui ela não pode colher vendo essas forças foram laterais não presta mais a gente essas folhas laterais e vende somente isso aqui ó só a bola essa que eu não pôde colheita então por isso que ela demora ali outra está quase formando ó então mais ou menos assim já essa aqui não aqui aqui só que eu vou fazer o transplanteio ali ó ela só vai crescer abrir e pronto pronto para venda essa aqui mesmo mais uns 10 diasinho família tá no ponto de venda já tá vendo seria maravilha então por isso que é demorada então o plantio intercalado quando eu tenho as duas mudas eu costumo fazer e dá super certo eu vou finalizar aqui família o canteiro aí mostra para você depois o resultado de como ficou nosso canteiro já tá prontinho viu só aguarda isso com o olho tô chegando acabei de fazer o transplante na família agora eu vou pegar né jogar uma alguinha lá por cima tem que achar bem só tá começando que é essa aí aí eu já tenho que começar a trabalhar também e aí 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 olha ficar por aqui ó ficou lindíssimo canteiro E aí e aqui agora eu quero que pegue todas as mudas né a terra tá bem fofinha você pensa aqui agora ela chega choca né businho ó ó ó ó e aí e aí e agora é água aqui ó família água e até eu percebi que tá bem bem encharcada e aqui mais tarde um pouquinho por volta de meio dia eu tenho que voltar aqui de novo porque eu fiz o ponto de manhã cedo né jogar mais uma água nela apesar que eu não sente muito mais para não ter percas mesmo molho e molho a tarde aqui eu tô fazendo de manhã cedo que não tive tempo de plantar mesmo eu tava muito tarde ontem já e ficou mais ou menos assim agora eu vou explicar para vocês recapitulando né o transplante aí você percebe que tem é um americano uma crespa americano a crespa e pode ser assim em todas as ruas em todas as ruas mesmo eu tenho aqui então eu tenho a mesma quantidade crespo por exemplo se eu tiver 50 pede crespo eu tenho 50 americana com mais ou menos aqui família 35 dias um mês eu já tiro essas 50 mudas crespo e fica só americano canteiro livre para que americano se espasse e tenha a bola para mim então basicamente assim que eu faço para tentar né aproveitar o máximo do canteiro é nesse período que vai ficar parado porque eu faço que ele tem vai e vai até parada então porque a gente tem que ter muita horta para manter a constância e a gente tem que abordar os espaços né eu tô fazendo outro procedimento também família é quando um pouco mais façado americana mas mais ou menos quase de lago na outra e no meio das ruas família eu pronto aqui ó rúcula porque a rúcula o círculo dela é curto igualmente o quanto era muito rápida para dar então outra forma também de você tá é gerando uma moedinha é no próprio canteiro né tem que aproveitar os espaços pode perder tempo de forma nenhuma é mais ou menos assim família eu tive um canteiro aqui eu perdi as mudas das alfaces e aí para não perder tudo né eu já fiz o transplante ó é assim ó aqui falo e aqui eu mostro para vocês aqui ela para tá bem bonito é só fácil ver a espéria fácil aí eu saí um dia tinha mudado um dia antes eu saí de que três dias fora aí ficou sem olhar morreu as mudas mas não morreu de tudo ficou as mudinhas aí eu já fiz o que no meio das ruas já plantei a rúcula com a rua também já tá aqui rapidamente anda alface começar a fechar a rúcula ela já cresceu eu arranco a rúcula e é salvar a rúcula ela cresce e me dá um dinheirinho extra então vocês aí família se gostaram do vídeo desse vídeo simples e humilde deixa o like para a gente se inscreva no nosso canal nos ajude né a mostrar um pouquinho do que eu sei que ela aprender com vocês também e o detalhe né a gente mostra o plantinho e e também as colheitas viu nossos produtos aqui velho abraço até o próximo vídeo